Olá, estamos chegando com o nosso programa Conexão Geral, é um prazer muito grande estar de volta com você. Estamos ao vivo pelo canal 8 da Claro TV Acabo, aqui pela TV Sete Lagoas, para você que é de Sete Lagoas, cumprimento a você, te desejo um bom dia. Cumprimento você também que está ao vivo conosco pelo Facebook, acabamos de entrar ao vivo também pelo Facebook na página da TV Sete Lagoas. Estamos ao vivo também pelo site www.tvsetelagoas.com.br ou www.setelagoasplay.com.br. Cumprimento a você que nos assiste no YouTube, sempre estamos no YouTube após a nossa veiculação ao vivo, disponibilizamos aí o nosso programa para todos. E peço a você que envie o programa para mais pessoas, vamos ajudar a TV Sete Lagoas a crescer o nosso canal no YouTube também. É importante que mais pessoas acompanhem esse trabalho que nós estamos fazendo com muita seriedade. A gente vai falar muito hoje sobre essa nova mudança no estado de Minas Gerais, começa amanhã, mas vamos começar primeiramente com a nossa previsão do tempo. Mas antes eu vou mostrar para você aqui na tela, está aí já para você os nossos contatos. Manda a sua mensagem pelo WhatsApp 319-877-515-23 e também o seu e-mail para contato arroba tvsl.com.br Arroba tvsl, isso aí, falei errado né? Contato tvsl arroba gmail.com Gente, vamos começar então com a nossa previsão do tempo, como sempre, para ver como que vai estar o nosso dia. A última terça-feira do verão será marcada por características típicas da estação no sudeste. O dia começa com sol e chove entre a tarde e a noite, com risco de alguns temporais isolados, em São Paulo, em grande parte do Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas, inclusive nas capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. O tempo continua firme no norte fluminense, no Espírito Santo e em todo o centro-norte mineiro, inclusive no Vale do Rio Doce. No Rio de Janeiro, mínima de 21 com máxima de 32 graus e em BH, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Está aí a previsão do tempo, temos um tempo bom né? Aqui na nossa região, quando tem essa situação aí que fala que a gente vai ter de tipo de 18 a 30, pode saber que durante o dia vai ser 29 né? Nós estamos numa região bastante quente, por isso que eu gosto desse calor, acho que eu já sou acostumado. Nós vamos começar o programa hoje com uma homenagem aí, um sentimento de perca né? De um grande amigo nosso, trabalhou conosco na imprensa há muito tempo, vou colocar na tela para você, nosso amigo... Não, ele não está na tela. Deixa eu achá-lo aqui. Ele faleceu de Covid, o nosso amigo Ronaldo. Infelizmente né? Mais uma pessoa que a Covid levou. Está aí o Ronaldo. Um grande amigo, esteve conosco durante muito tempo, fazia um trabalho aí brilhante né? Na sua revista Espaço Livre, trabalhou também na imprensa, em jornais, rádios e vai deixar saudade né? Era um cara, boa praça, uma pessoa sempre alegre, sempre brincando com a gente. E infelizmente né? Vinha sofrendo aí já há um bom tempo, de algumas comorbidades e acabou pegando Covid e faleceu, não aguentou né? Então é isso aí gente, tem algumas pessoas que não podem pegar o Covid de jeito nenhum. Tem pessoas aí que se pegar o Covid, com certeza elas não vão aguentar né? A gente sabe que é muito, muito forte e a questão é essa né? A gente fica sem palavras aqui, quando a gente perde uma pessoa próxima da gente. É levantar a cabeça e seguir em frente né? Porque afinal de contas é uma situação difícil. E olha gente, mostrar pra vocês aqui, está aí o Ronaldo agora sim. Acabei que eu me atrapalhei aqui. A gente fica até meio sem palavras quando fala sobre esse tipo de coisa. Tá aí ó, os casos né? No final de semana aí, em Sete Lagos, 312 novos casos. A gente não informou esse número exato ontem porque a gente não tinha esse número. Mas a pandemia é isso aí gente, a gente tinha em torno de 30 e poucos casos. No final de semana chegava aí a 70, 80 e esse final de semana nós chegamos em 312 casos. Infelizmente né? Infelizmente a gente está nessa situação aí. A pandemia está aí e nós tivemos aí que aguardar né? Que as autoridades fizessem alguma coisa. Porque como eu disse ontem, a população, a metade dela não ajuda né? Metade da população não está preocupada em ajudar, não está preocupada em acabar com a circulação do vírus. São opiniões diferentes, mas é aquele caso né? O governo federal não quer que tenha lockdown, não quer que feche as cidades. Já os governadores onde que o problema está né? Os prefeitos onde que está convivendo com os problemas, aí não tem jeito né? Aí eles tem que tomar atitude, porque está ali do lado deles e eles tem que fazer alguma coisa. Então é isso aí gente. A gente vai vivendo essa situação, é o que eu falei ontem né? Ontem eu fiquei um pouco pessimista, mas é porque eu já estava prevendo né? E nós já temos aí o resultado. O governador já anunciando aí a onda roxa em todo o estado. O prefeito de Sete Lagoas já fez um decreto ontem. O Duílio sempre tenta se antecipar o que o governador vai fazer né? A gente sempre percebe que ele parece que fica sabendo as informações e vai lá um dia ou dois dias antes e toma atitude. É louvável isso porque ele está indo na tendência dos números né? E querendo que a cidade tome uma rédea aí o mais rápido possível. Vamos assistir então agora o Boletim Epidemiológico de Sete Lagoas com Marcelo Sander. Sete Lagoas inicia a semana com 12.353 contaminações por Covid desde o início da pandemia. Com a confirmação de mais 312 novos casos positivos, sendo 172 mulheres e 140 homens. Estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde 1.783 pessoas e 3.155 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 24.467 desde o início da pandemia. Oito óbitos por complicações da Covid foram confirmados, sendo dois deles ocorridos no início da semana passada, um ocorrido em Belo Horizonte em fevereiro e cinco ocorridos em Sete Lagoas neste final de semana. Os óbitos da semana passada ocorreram na UPA no dia 9, um homem de 68 anos e no Hospital Municipal no dia 10, um homem de 73 anos. Os cinco óbitos do fim de semana ocorreram no Hospital Municipal no dia 13, sendo um homem de 66 anos e outro de 48 anos. No Hospital da Unimed, no mesmo dia, faleceu um homem de 62 anos e já no dia 14 foram mais dois óbitos, ambos no Hospital Municipal. Um homem de 44 anos e uma mulher de 91 anos. O óbito de Belo Horizonte ocorreu no dia 16 de fevereiro no Hospital Júlia Kubitschek, um homem de 72 anos, morador de Sete Lagoas. Dois óbitos suspeitos ocorreram hoje pela manhã. Um homem de 60 anos que estava internado no Hospital Municipal e uma mulher de 56 anos que estava na UPA. Assim, Sete Lagoas chega a 211 óbitos até o momento. 86 pacientes de Sete Lagoas estão hospitalizados com resultado positivo, 368 pessoas estão em isolamento domiciliar e 11.688 pacientes já estão curados. As internações por problemas respiratórios voltaram a subir no fim de semana. São 110 pacientes internados, sendo 50 em UTI e 60 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 42 de Sete Lagoas, 2 de Prudente de Moraes e os demais de Paraupeba, Papagaios, Caetanópolis, Abaeté, Baldim e Inhauma. Entre os internados, 89 testaram positivo para a Covid, 4 tiveram resultado negativo e 17 aguardam resultados de exames. No Hospital Municipal estão 37 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças, são 25 internações, sendo 6 em UTI, das quais 2 em leitos do SUS. No Hospital da Unimed, são 29 pacientes internados, sendo 11 em leitos de UTI. E na UPA, são 19 internados, 5 deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, voltou a chegar a 100%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice também está em 100%. O cronograma de vacinações será retomado em Sete Lagoas, com recebimento de novas doses da vacina contra a Covid-19. Nesta terça e quarta, dias 16 e 17, de 8h30 da manhã às 5h da tarde, serão vacinados os idosos de 78 e de 79 anos em três locais. No estacionamento do Unifem, a entrada pela Rua Pedra Grande, no ginásio Dr. Márcio Paulino, na Praça da Feirinha, e na Faculdade Santo Agostinho, na Rua Atenas, 237, bairro Jardim Europa. Até esta sexta-feira, dia 12, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas, 10.799 pessoas. Desse total, 5.880 foram aplicadas em profissionais da saúde e 4.919 em idosos. Já a segunda dose foi aplicada a 5.236 pessoas, sendo 1.536 idosos e 4.919 profissionais da saúde. Os documentos obrigatórios são identidade com foto, comprovante de endereço em nome do idoso, quem não tiver, deve solicitar no ASF de referência, e também o cartão do SUS. Os idosos acamados ou com dificuldade de locomoção serão vacinados em domicílio, necessitando para isso agendar a vacinação no posto de saúde mais próximo de sua residência. Enquanto não chega a sua vez, pedimos que, por favor, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos, distanciamento social e evitando as aglomerações. Até amanhã. Muito obrigado, Marcelo. Vamos seguindo aqui. Temos uma informação para você, um aviso aí do shopping de Sete Lagoas. Aí, ó, atenção com o decreto da Prefeitura de Sete Lagoas. Alterações no shopping, né, a partir de agora, sem funcionamento, sem abertura dos locais que você estava acostumado a visitar, inclusive praça de alimentação. Você pode ler aí, né? Então, é isso aí, gente. O shopping, também, agora, com esse decreto, não pode funcionar abertamente como antes. E também o Clube Náutico, né? O Clube Náutico também tem a nota oficial aí do Clube Náutico, que está com funcionamento suspenso. O Clube Náutico é aí o local onde a maioria das pessoas tem ido pra se divertir. Afinal de contas, é um local que, segundo a informação, é com bastante segurança, né? Mas, agora, com esse decreto da Prefeitura de Sete Lagoas, que já está valendo, não tem mais como funcionar o Clube Náutico. Provavelmente, né, ficar aí fechado por uns 15 dias, né? Aí, amanhã, né, provavelmente, começará também a outra restrição, né, através do governo do Estado de Minas Gerais. Vamos acompanhar, então, nós temos aqui a fala do governo de Minas Gerais, o governador Romeu Zema. Ele, ontem, né, se reuniu com os prefeitos e tomou a decisão de colocar todo o Estado na onda roxa para que pudesse conter aí a circulação do vírus, que aumentou muito. Vamos conferir. Olá, pessoal. Há mais de um ano, enfrentamos a pandemia do coronavírus. Neste período, o governo de Minas tem feito todos os esforços. Aumentamos de 2 mil para 4 mil o número de leitos de UTI e de 10 mil para 20 mil o leitos de enfermaria. Compramos respiradores, ampliamos o número de profissionais de saúde e nos preparamos para a maior operação de vacinação da história do Estado, que está em andamento. Mesmo assim, chegamos agora no momento mais difícil. Os hospitais estão no limite, ao mesmo tempo em que muitas pessoas não estão respeitando as medidas de isolamento. O resultado é que todas as regiões do Estado enfrentam hoje dificuldades para oferecer atendimento médico. Por isso, ouvindo os especialistas em saúde e o nosso Comitê de Enfrentamento à Covid, anunciamos medidas mais duras, pensando na proteção de todos os mineiros e para garantir atendimento adequado. A partir desta quarta-feira, dia 17 de março, todas as regiões de Minas entrarão na onda roxa, a princípio, pelo prazo de 15 dias. Isto significa medidas mais restritivas e obrigatórias. Só poderão funcionar os serviços essenciais e as pessoas não deverão circular pelas ruas, exceto aquelas que trabalham nas atividades essenciais. Me reuni com prefeitos agora há pouco e discutimos a situação. Deixei todos eles cientes da gravidade dos fatos. É uma medida dura, mas extremamente necessária nesse momento, para evitar um cenário pior do que esse que já estamos vivendo. Faço um apelo a todos os mineiros. Precisamos manter as medidas de proteção e distanciamento social. Não vamos deixar que o cansaço nos vença. Por favor, respeite e colabore para que possamos vencer essa guerra. Está aí a fala do presidente Romeu Zema. Gente, é aquela coisa, né? Eu não quero ficar falando hoje só de pandemia, não. A gente tem outros assuntos interessantes, mas nesse momento é importante. Eu falei aqui ontem que eu comecei o programa ontem chateado, né? Porque é o que eu vi no final de semana. Com todas as restrições que foram colocadas, a gente viu manifestações em todo o lugar. Não só aqui em Sete Lagoas. Em cidades vizinhas, na capital, nem em outros estados. Vimos também aquela carreata aí que o pessoal do Bolsonaro fez. A gente sabe que o Bolsonaro não é a favor, né? De lockdown, não é a favor que feche as cidades. Eu também não sou. A maioria das pessoas não é. Mas a metade da população não está respeitando. Por quê? Porque não é o comércio, gente. Não é o comércio que vai atrapalhar esse processo. Lógico que agora, com o vírus se propagando muito forte, pode sim também ter um fator aí de contaminação também através do comércio. Mas tudo se agravou por causa das pessoas que não respeitaram. Ficaram viajando, ficaram curtindo, ficaram fazendo festa, gente fazendo festa de aniversário, gente se aglomerando, que seja na rua, nos bares. E aí teve que tomar essa decisão o governo do estado para quê? Para frear o vírus. Infelizmente, uns pagam pelos outros, não é? Aí está a situação do que eu disse ontem, né? Que eu falei que só na chibata, né? Chibata quer dizer só na lei. A lei agora vai fazer com que essas pessoas fiquem em casa. Aí agora é a situação, né? Todos vão ter que pagar pelo mesmo problema. E a gente sabe, né, que a esperança está na vacina, né, gente? A esperança está na vacina. E aí, ó, a vacina de Belo Horizonte, comprada lá na Rússia, a Coronavac, ela pode vacinar até 85% da população. 4 mil e 500 vacinas, 4 milhões e 500 vacinas, provavelmente a população de Belo Horizonte seja vacinada nos próximos meses aí, eu acredito que deve demorar uns 30, 30, 60 dias. Mas aí é uma atitude do prefeito, né? O prefeito que está comprando. Não foi o governo federal. O governo federal, infelizmente, ele deixou a situação de uma forma muito instável, né? Aí por causa disso, o que que acontece? Por causa disso, o vírus foi só tomando conta. E aí a gente fica nessa situação difícil, né? Aí, está acontecendo agora lá na Câmara de Sete Lagoas, a reunião, né? A reunião virtual da Câmara de Sete Lagoas. E está em pauta a votação da solicitação e dos vereadores para que a Prefeitura de Sete Lagoas compre 500 mil vacinas, que é o número da nossa população, né? São, ou 400 mil, né? Porque nós somos 250 mil pessoas, então tem que tomar duas doses, né? Aí, nesse caso, deve ser esse número aproximado aí. E está lá na mão dos vereadores, eu acredito que todos eles vão votar a favor, né? Como disse o prefeito, tira o dinheiro de onde estiver, faz um manejamento ali, remanejamento, e aí a vacina pode chegar. Mas isso tem que ser feito o quanto antes, o mais rápido possível. Lá, o Medioli já comprou, já assinou o contrato, e Sete Lagoas ainda está votando lá na Câmara de Vereadores. Espero que isso aí aconteça muito rápido, né? Para que a gente possa ter a vacina aqui na nossa cidade o quanto antes. E o prefeito Tuílio também falou ontem, né? Foi a público explicar aí sobre esse novo decreto de Sete Lagoas. Vamos acompanhar. Hoje eu tive que tomar decisão muito difícil. Tomamos medidas mais restritivas. Todos vocês acompanharam o índice de ocupação do Covid-19 em Belo Horizonte, em Contágio, Betim, Ribeirão das Neves, Spasiano, e agora chegou em Sete Lagoas. Nós, nesse final de semana, chegamos a 106% de ocupação. E não tivemos outra medida. Não tivemos outra solução, se não tomar medidas mais restritivas. A vida é mais importante. Nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos montando mais leitos de UTIs. Estamos trabalhando muito para poder salvar a nossa vida e a sua vida. Mas nós sabemos também que, muitas vezes, a população não colabora e não faz a parte dela. Como também os bares superlotados. E nós não podemos ser irresponsáveis de colocar em risco a vida de cada um de vocês. Principalmente, a daquelas pessoas que estão lá na frente da pandemia, arriscando as suas vidas para tratar das nossas. Então, gostaria de pedir a cada um de vocês, conscientize, sem envolvimento da população, nós não vamos em certa guerra. Tomamos medidas mais restritivas. E se precisar, vamos tomar mais ainda. Mas nós acreditamos que nós vamos vencer essa guerra. Contamos muito com a colaboração de cada um de vocês. Vamos juntos. Vamos confiar que nós vamos vencer. Está aí, Duílio. Parabéns pelo trabalho. Mas tem que pegar mais pesado mesmo, né? Eu disse aqui ontem que a culpa é da população. Mas eu, vendo, por exemplo, aquele movimento lá na Lagoa do Boa Vista, nesse final de semana, eu acho que deveria ter tido um pouco mais de punho, né? Um pouco mais de firmeza. Porque, realmente, tinha muita gente aglomerada ali. E não poderia ter deixado esse pessoal no final de semana, haja visto o número de infectados que apresentou no final de semana. Praticamente dobrou, né? Então, a partir de agora, vamos ver se há uma rigidez maior nessa parada aí que vai ter, para que a coisa funcione. Porque também que a gente ficar nesse negócio, faz decreto e não funciona, não adianta. Faz decreto, fecha o comércio e os números não diminuíram, aí não adianta. Então, vamos ver se dessa vez vai, né? Ficar mais 15 dias dentro de casa, mais 15 dias parado. E o comércio sofrendo, né? O comércio como sofre, né? Gente, e a culpa disso também, né? Está lá, desde lá de cima, né? Olha aí. Vamos apresentar para vocês, né? Esta senhora médica, né? Muito famosa aí no Brasil, super conhecida, ela não quis aceitar o convite do Bolsonaro para ser a secretária de saúde do Brasil. Por que que ela não quis? Ela se chama Ludmila, Ludmila, o sobrenome é um pouco difícil, você pode ler aí. A Ludmila não quis porque ela disse que trabalha em cima de dados científicos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o governo não trabalha em cima de dados científicos. O governo quer fazer algo diferente. Por isso que ela não aceitou, né? E ela não aceitou, mas ele convidou este senhor aí, ó. Está aí para você ver, ó. Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga, empossado já aí como o novo secretário de saúde do Brasil. Vamos ver o que vai dar isso, né, gente? Vamos ver se agora vai, né? Vamos ver se agora com a compra de vacina pelos prefeitos, pelos governos, governadores. Vamos ver se agora vai. Porque até o momento a coisa não agilizou, não. Está muito mimimi do governo federal, está muito tititi e a população sofrendo. Porque a população, ela tem a característica dela. Se ela não for guiada por bons governantes, vai dar no que está dando aí, né? Outros países a coisa já está tudo funcionando. Aqui não. Aqui está desse jeito. E vamos mostrar para você também a comunicação aí do prefeito de Funilândia. Boa noite a todos. Eu vim aqui trazer uma informação importante para a nossa população de Funilândia. dar um relatório do que está acontecendo nesse momento, nessa pandemia. Nós chegamos ao pior momento, ao pior estágio da pandemia. Onde não se tem mais vaga em lei de hospitais. Sete Lagos está super lotado. Toda a região, o estado todo super lotado, não tem mais vaga de UTI. Nós temos um caso hoje de ter um paciente na nossa unidade básica, porque não tinha vaga em Sete Lagos. nem aquelas macas que você coloca o paciente no corredor com oxigênio. Hoje ela não tinha mais. Você tem ciência da gravidade das coisas. Então eu vim aqui pedir a você a compreensão que nós vamos endurecer ainda mais as nossas medidas. Provavelmente Funilândia, Sete Lagos e região entrará na onda roxa, onde vai limitar praticamente quase tudo. A circulação de pessoas. Possivelmente também voltará a funcionar a barreira sanitária. E se for necessário, vai voltar com um formato diferente. Aonde só vai entrar em nosso município. Aquelas pessoas que realmente têm residência fixa em Funilândia, que se comprovar a sua residência aqui. Até mesmo para sair. Eu estou falando em casos extremos, que nós podemos chegar a esse momento. Nós vamos limitar até a necessidade da pessoa sair do município. Aí você me fala assim, olha, e o direito de ir e vir do cidadão? É hora de nós pensar em salvar vidas. Não é hora de nós passear, não é hora de fazer festa. Pedir a você, se possível, comprar no comércio local. Evitar em Sete Lagos e região. Nós estamos em todos os cenários mais críticos possíveis. Eu não vim aqui trazer pânico à população. Eu vim aqui dizer que eu estou do seu lado. Aquelas famílias de baixa renda, eu quero deixar aqui uma palavra de conforto. A prefeitura vai voltar de novo àqueles kits merenda que a gente fez no ano passado, que eu acho que foi muito importante naquele momento. Que vai se fazer necessário também agora. Porque quando vai limitar o fluxo de pessoas nas ruas, do trabalho e outras coisas, isso vai ser muito importante nas nossas famílias. Então, trazer aqui esse conforto a você, a gente vai estar voltando até o final desse mês, aquele kit merenda que fez muito bem as nossas famílias. Dizer que nós estamos do seu lado. Mas para isso eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua colaboração. Vamos me ajudar a salvar vidas. Vamos ir ao posto de saúde só o necessário. Ir ao mercado só o necessário. Diminuir o fluxo de pessoas na rua. Nós já começamos essa semana com um toque de recolher. A partir das 21 horas foi positivo. Nós tivemos um número de pessoas muito melhores na rua. Então agora nós vamos intensificar essa fiscalização. Nós vamos ter o apoio maior ainda à Polícia Militar. A Polícia Militar, pelo que eu vim no comando, ela vai usar a sua força, se necessário, de prisão, a desobediência, a ordem, a lei, questão de saúde pública. Então eu quero pedir a você, nos ajuda nesse momento. Nos ajuda a salvar vidas. Nós não temos mais vagas em hospitais. Então aqui o meu abraço, ao meu carinho, a cada um de vocês. E pode contar comigo. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Fica contente. Tá aí, gente. Olha a situação de um prefeito solicitando ajuda da população, implorando para que as pessoas não circulem. É o mesmo recado, né? Toda hora a gente passa aqui um prefeito diferente, falando. E a situação é basicamente a mesma. Só que não sei se vocês perceberam que o negócio lá vai enforcando. Lá vai enforcando. Não tem mais UTIs disponíveis, né? Na maioria dos lugares. E aí já tem gente indo para a fila, para ficar naquela fila lá, que você sabe que não pode ser atendida. Daqui a pouco você tem que escolher qual que você vai atender e qual que vai morrer. É isso que é a verdade, gente. Então, tem que fazer a sua parte, né? Estamos aqui tentando fazer a nossa parte, como solicitou o prefeito do Ilho, que a imprensa fizesse o papel de divulgação e de conscientização da população. Esse 50% aí que não acredita no coronavírus, que está seguindo o Bolsonaro, gente, tem que ter consciência. Não adianta. Se você não tiver consciência e ficar do jeito que está, você está prejudicando o sistema. Aí vem a lei, a lei fecha tudo e prejudica todos, né? Então, tem que ter consciência. Está na hora da consciência, né? Eu vou trazer a informação aqui lá da cidade de Curvelo, né? Está aí o comunicado da cidade de Curvelo também. A gente conectando todas as cidades aí, tá? Para você que é da cidade de Curvelo, pode ler na tela aí, né? O pessoal de Curvelo trabalhando muito também. É uma cidade muito organizada, mas que lá também eu sei que tem uma situação difícil. Inclusive, lá tem crianças, né? Tem crianças. Está aí, ó. É o vacinômetro de Curvelo, né? O pessoal se preparando para vacinar. E a gente sabe que lá em Curvelo, gente, tem crianças sendo contaminadas. Eu não sei aqui em Sete Lagoas como é que está. Eu sei que capim branco também tem. Então, a gente tem que já ficar um pouco mais ligado, né? Porque a partir desse momento o vírus é um pouco mais forte, né? Mais letal. Aí é aquele negócio, né? É uma situação difícil. Eu vou dar uma passada aqui nos boletins. A gente tem os boletins aí. Vamos atualizar. Eu gosto de atualizar toda semana os boletins das cidades vizinhas, né? É muita coisa que a gente tem de informação. Vamos começar aqui, ó. Este é o boletim de capim branco. Você pode ver os números aí na tela. Vamos trocar aqui. Vamos passar para... Boletim. Também isso aí é de capim branco. Olha só. Tem duas crianças. Está vendo? Eu disse aqui. Conferindo mais um boletim da cidade de Auma. Deixar um tempinho para você poder ler. Mais um. Está aí o boletim da cidade de Cordesburgo. Pode ir acompanhando, hein, gente? Agora vamos para Pirapama. Aí é a cidade de Pirapama. Santana de Pirapama. Informando os números, né? Cinco óbitos na cidade. É uma cidade pequena, né, gente? Tem uma extensão territorial grande, mas é pequena. Mais um aqui. Agora está aí da cidade de Matosinhos. Matosinhos é bem próximo aqui de Sete Lagos. Está aí. Isso aí é algumas cidades próximas aqui, a Sete Lagos. Eu vou trazer agora para vocês aqui, só para vocês verem uma situação que aconteceu bem distante daqui. Aconteceu lá em Fortaleza. No hospital da Unimed. Olha para vocês verem. Depois eu falo. Isso aqui é o que acontece aqui no hospital da Unimed. Minha mãe, com 87 anos, desde 12 e 10, precisando de um atendimento e a médica aqui, sentadinha no celular. Que nem lá ela foi. Está aqui, olha. Filmando para a gente ver onde é que a gente está. Ela está aqui, olha. Sentadinha no celular. Diz que estudou para atender, né? Mas minha mãe está ali. Morrendo de dor, que não foi ainda atendida, porque a médica simplesmente está aqui. Pronto, vem me proibir. Vem me proibir. Mas eu processo você. Processo e eu vou lhe processar. Porque se minha mãe tiver alguma coisa, eu vou lhe processar. Viu? Sua mal educada. Viu? É você. Você. Porque você estudou para atender os pacientes. E você está aí sentada no WhatsApp e no Face. Viu? Porque a minha mãe não foi atendida por médico nenhum. Minha mãe aqui não foi atendida por médico nenhum. Você viu o médico ali que veio. Viu abaixar? Viu abaixar? Você é mal educada. Você é mal educada. E eu vou... Eu que vou chamar para você. Eu que vou chamar. Pode chamar porque eu vou chamar para você. Vai lá. Olha aí, gente. Que absurdo, né? A médica está lá mexendo o celular e a paciente aguardando, sentindo dores. E a médica não atendeu. Essas coisas têm que ser mostradas, né, gente? Porque é uma falta de humanidade muito grande. É onde eu falo, né? Amar o próximo como fosse a ti mesmo. Não tem isso, né? A pessoa se forma para a médica. Está ali, numa boa, sabendo que a pessoa está doente, está passando mal. Não importa se seja no hospital A, B, C ou D particular. Ou que seja do SUS, é de doer o coração, né? A gente tem que falar sobre essas coisas aí para ver se melhora um pouco, pelo menos, enquanto essa pandemia está aí, para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, né? Dos dois lados, né? Tem que ter consciência dos dois lados. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Já, já nós voltamos. Daqui a pouquinho, olha, vou falar sobre um projeto bacana, que é lá da cidade de Morada Nova de Minas, que é o projeto Lei na Morada. Tá bom? Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de um metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saúde.gov.br barra coronavírus. Chegou a oportunidade que você queria. Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil pagar. Pagando a parcela única até 30 de abril, você tem 100% de desconto. Até 30 de junho, pague 90% em até duas parcelas. 80% em até três parcelas, 70% em até quatro parcelas, 60% em até cinco parcelas, 50% em até seis parcelas. Os descontos são sobre juros e multas e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones 2550-0837 ou 2106-0100. Prefeitura de Sete Lagoas. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos três setores de atendimento. Saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família APAI ANA. Acompanhe a instituição nas redes sociais. 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 pior, né? Vamos falar de coisas boas aqui, então, porque a gente merece ser feliz também, né? E, gente, eu quero destacar agora, quero destacar para vocês alguns projetos interessantes e algumas boas ações que fazem com que a gente acredite no ser humano, que acredite que muita coisa é possível, né? Mas, eu quero mostrar também uma coisa aqui que eu lembrei da minha infância ontem, passando pelo centro da cidade, eu vi esta imagem aqui, ó, você sabe o nome dessa fruta? É uma fruta que a gente conviveu muito com ela, né? No passado, grande, talvez nem conheça direito, né? Eu conheço como Arete Kun, eu passei e o rapaz estava descendo de uma moto e colocando no chão para vender, achei interessante, ali no centro de Sete Lagos, estava vendendo Arete Kun bem na rua, né? Tentando ganhar o seu ganha-pão com essa dificuldade do coronavírus, né? Deve ter colhido lá no mato e trouxe para vender no centro de Sete Lagos. E vamos mostrar agora também para você esta outra imagem aqui, eu passando ali próximo à caixa econômica, eu vi lá uma mesa com várias plantinhas, né? Quando eu passei a primeira vez, estava cheio de plantinha, e aí eu olhei e vi escrito, né? Doação das plantinhas, né? Leve a sua plantinha para ajudar a natureza. Achei muito interessante, muito bacana isso aí, gente, porque é um projeto pessoal, né? E que a pessoa está fazendo ali, né? Para fazer uma doação e interessante, né? Muito interessante. Eu realmente fiquei satisfeito de ver e indico para outras pessoas fazerem também. Às vezes você gosta de cultivar plantas, né? Cultive as plantinhas e coloque na porta de casa para doar. Eu achei isso aí muito bacana. Mas agora nós vamos falar do projeto que vem da cidade de Morada Nova de Minas, um projeto muito bacana, que é a possibilidade, né? De colocar livros à disposição das pessoas. Principalmente agora nessa pandemia, né? Para a gente que fica muito tempo dentro de casa, tem um livro para ler, né? Se você quiser mais informação sobre esse projeto, eu te aconselho você a entrar no site da TV Sete Lagos, né? www.tvsetelagos.com.br ou então www.setelagos.com.br Está lá todos os dados, né? Está publicado, foi publicado hoje de manhã, com o texto enviado pela Mônica. A Mônica é uma conterrânea minha, né? Lá de Morada Nova de Minas e mora atualmente em Brasília. Está também divulgando esse projeto aí, que é este projeto lindo, né? De colocar os livros na porta da casa, numa caixinha, para que as pessoas possam pegar o livro e ler. Vamos ver a matéria aí, vamos ver os vídeos que a Mônica mandou para a gente. Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou vindo aqui hoje falar sobre um projeto cultural que está sendo realizado aqui em Morada Nova pela Mônica Ribeiro, do perfil Lana Morada. Gente, esse projeto está muito legal, está uma gracinha. É uma casinha de livros que está sendo disponibilizado aqui no Centro de Morada Nova, para jovens, adultos, crianças, todo mundo que queira ler. Gente, dentro dessa casinha fica o álcool em gel, tá bom? Para todo mundo usar, todo mundo que for lá pegar o livro e também devolver. Oi, gente, meu nome é Mônica e essa livraria é sua. Esse projeto começou em 2021 com a ideia de ter uma biblioteca pública, uma livraria coletiva em Morada e o nosso objetivo é até o final do ano ter três pontos, um aqui no Centro, um na Varginha e um no Açude. Eu quero que vocês compartilhem, conheçam, peguem o livro. O negócio é o seguinte, você pega o livro, leva para casa, lê e depois devolve. Caso você tenha algum livro para doar, pode deixar aqui, caso tenha espaço, tá bom? Curta e compartilhe nas redes sociais. É bom. Regardez-me! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E compartilhar o conhecimento, compartilhar a cultura é muito interessante Parabéns mesmo, parabéns a vocês que tiveram essa ideia E que realmente esse projeto possa ser apenas o primeiro de outros que vêm para o futuro Na cidade de Morada Nova de Minas, que é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa E tem muita gente boa, muita gente que tem o coração muito bom E a gente fica feliz em estar divulgando isso aqui Espero que você que está nos assistindo em outra cidade Que possa também replicar esse projeto Vai lá no nosso site www.tvsetelagosto.com.br Tem mais informações E também tem no Facebook Para você conferir E quem sabe fazer uma parceria com a Mônica Para que você possa levar para a sua cidade Muito bom, parabéns E a gente fica feliz em saber que esse projeto está dando certo Espero que Morada tenha outros projetos parecidos com esse aí Porque é uma cidade muito aconchegante de um povo Muito aconchegante também Que recebe muito bem as pessoas E que tem uma comunidade muito integrada Parabéns mesmo Muito sucesso para todos vocês aí De Morada Nova de Minas Agora vamos falar sobre a união de pessoas Na cidade de Diamantina Fazendo uma oração O motoqueiro foi atropelado Foi internado E vários motoqueiros se reuniram No local do acidente Para fazer uma oração É onde eu falo, gente Quando as pessoas são do bem Quando as pessoas querem o bem Querem o bem do próximo Amar o próximo como a ti mesmo Como eu sempre falo aqui Elas têm a capacidade de se unir E se agarrar em Deus Para um propósito único É o que eu tenho falado Que está faltando na pandemia Uma imagem bonita, não é, gente? Bonita e É Dá exemplo para a gente De que a união Realmente ela é possível Você conhece Você já ouviu falar Do CICC? A gente recebeu o e-mail ontem, né? É Com o vídeo do CICC Que é a central É o centro, né? Centro integrado De comando e controle De segurança de Minas Gerais Vou mostrar para você Porque às vezes você não sabe, né? A sua segurança Depende muito desse sistema aí Que está no estado de Minas Gerais Forças de segurança E instituições parceiras Atuando 24 horas por dia 7 dias por semana De forma integrada Para cuidar do cidadão mineiro Assim é o CICC Centro integrado De comando e controle Coordenado pela Secretaria de Estado De Justiça e Segurança Pública Polícias Militares Civil e Penal Corpo de Bombeiros Militar E demais instituições Que compõem o sistema De defesa social Trabalham juntas Para planejar operações Atuar em situações de crise E proteger diariamente O que Minas tem de mais precioso Instalações modernas Permitem a monitoração Da segurança pública Em todo o território mineiro Para cada tipo de demanda Um planejamento operacional É colocado em prática O CICC Móvel É uma unidade avançada Com diversos recursos tecnológicos De última geração E câmeras de longo alcance Ele pode estar em qualquer ponto do estado Onde a operação exigir É a tecnologia somando esforços Para tornar a Minas cada vez mais segura Planejar Preparar Operacionalizar E mensurar resultados Essa é a rotina Dos profissionais atuantes No CICC Integrados É assim que a gente cuida de você Muito importante Para o estado de Minas Gerais Uma estrutura muito grande Montada para a segurança Dos mineiros Parabéns a todos Que estão envolvidos Nesse projeto aí De segurança E a gente precisa mesmo De segurança Porque Tem muita bandidade Tem muita gente ruim E a gente precisa mesmo Agora eu quero trazer Para você também Que a gente enviou aqui Enviou não A gente recebeu A gente recebeu Um e-mail Do TRE Com indicação aí Desse vídeo Que é uma homenagem Estamos no mês Das mulheres Um trabalho feito Pelo TRE Com os poemas Com as frases Homenageando as mulheres Nesse mês Que é o mês Especial De todas elas Vamos conferir Depois que um corpo Comporta outro corpo Nenhum coração Suporta o pouco O meu texto É um lugar Onde as mulheres Se sentem em casa A minha escrita É contaminada Pela condição De mulher negra Não se corte Em pedaços Para entrar Onde você não cabe Vá inteira Vá imensa Ou não vá No exato momento Que soltaram as mãos Aprendeu a caminhar Sozinha Se libertou Da cruel ilusão De que nunca Se bastaria Quando surgem As rajadas Sou desfolhada Espalhada Minha vida É um segundo Transitivo É meu viver De ser A flor Rainha do mundo Rastro de flor E de estrela Nuvem e mar Meu destino É mais longe E meu passo Mais rápido A sombra Que vai devagar Vai ser coxo Na vida É maldição Para homem Mulher É desdobrável Eu sou Quanto a mim Dou graças Pelo que agora sei E mais que perdoa Eu amo Eu sou Aquela mulher Que fez a escalada Da montanha Da vida Removendo pedras E plantando flores Também não me vem Imaginar mães Como seres Delicados E frágeis Mães são fogo Ninguém segura Se antes Eram incapazes De matar o mosquito Adquirem Uma fúria inédita E por último Agora sim Encerrando Risque do seu Aurélio A palavra Perfeição O dicionário Das mulheres Interessantes Inclui fragilidades Inseguranças Limites Legal né gente Homenagear as mulheres Sempre bom né Você viu aí A palavra Perfeição Perfeição Por quê Porque as mulheres É que dão a luz Que trazem a vida Para a gente Isso é uma perfeição Uma pena Que muitas mulheres Principalmente Nessa pandemia Tem sofrido aí Agressões Tem sofrido muito Com É Com ataques né Montém a gente Até passou aqui Falou sobre As mulheres Na política E realmente Preciso que As pessoas Tenham consciência De que Todo ser humano É igual E a mulher Tem as vantagens Dela Mas ela também Tem que ser respeitada De forma igual Parabéns a todas as mulheres Pelo seu mês Né A gente Fez um programa especial Dedicado às mulheres Está no nosso Canal do Youtube Né Youtube Barra TV Sete Lagos Caso você queira Assistir A gente mostrou Mulheres em várias profissões Diferentes Profissões até consideradas Que seria só para homens E as homenagens Né As mensagens Que a gente trouxe também Para todas as mulheres No dia internacional Das mulheres E esse é o mês Das mulheres Né Então A gente tem que continuar Parabenizando a todas elas Neste mês Vamos agora Para um pequeno intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Com mais Algumas matérias Interessantes Neste programa Conexão Geral De terça-feira Música Música O Hospital Nossa Senhora das Graças Nasceu em 1880 De lá para cá Se tornou referência em saúde Para a população de Sete Lagoas E também da região Atualmente é aqui Que mais de 650 mil pessoas De mais de 35 municípios Buscam atendimento De alta e média complexidade Nas mais diversas Especialidades médicas No Hospital Nossa Senhora das Graças Mais de 70% De todos os atendimentos São voltados Para pacientes do SUS Só para se ter uma ideia Da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças Todos os anos São realizadas aqui Uma média de 7 mil cirurgias Em mais de 20 especialidades E esse número É ainda maior Quando consideramos As internações Os atendimentos de urgência E os ambulatoriais No Hospital Nossa Senhora das Graças Funciona a única maternidade Da região Referência para pacientes De mais de 35 municípios Por mês São cerca de 400 partos E mais de 15 mil atendimentos A gestantes Independente se elas Têm plano de saúde Ou não Aqui Mãe e filho Recebem total assistência A segurança do paciente E a qualidade no atendimento São valores que o Hospital Nossa Senhora das Graças Carrega consigo Desde a sua fundação Por isso O hospital está equipado Com modernos leitos De UTI adulto Pediátrico E neonatal É também No Nossa Senhora das Graças Que funciona O serviço de hemodiálise Mais de 28 mil sessões São realizadas por ano E mais de 95% Dos pacientes Também não tem plano de saúde É Só quem precisa Ou já precisou Ser atendido aqui Vai entender O que eu estou dizendo E você Vai esperar Precisar de atendimento Para ajudar Ou vai começar A fazer a sua parte Agora Música 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 Nesta casa Todo mundo tem TV Corassinatura Mas quem decide mesmo O que as crianças Podem assistir São os pais Na TV por assinatura Não há restrição de horário Para exibição de programas Por isso É possível bloquear conteúdos De acordo com a classificação indicativa Através de uma senha Seus filhos Podem aproveitar Uma programação de qualidade Com toda a segurança Para tirar dúvidas De como bloquear Programas Canais Ou horários Procure sua operadora É Música Música Tchau. 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 A ameaça do coronavírus está afetando drasticamente o funcionamento dos pequenos negócios. Para ajudar, o Sebrae reuniu 10 dicas de como adaptar seu negócio durante a crise. Para começar, se comunique com sua equipe. Seus funcionários precisam de orientações claras sobre o que fazer vindas de você, dono do negócio. Também informe seus clientes sobre como sua empresa vai atendê-los durante este período. Se não for possível ou prático o contato direto, use canais online, como as redes sociais e os aplicativos de mensagem. Nesse momento, as pessoas querem que você passe segurança. Então deixe claro que sua empresa está tomando todos os cuidados necessários. Se possível, entregue em domicílio, sempre com todas as precauções, claro. Se você não puder terceirizar essa tarefa, mobilize sua equipe. E avalie se é possível redirecionar pessoal parado para funções com mais demanda. Além disso, inove no atendimento. Considere horários exclusivos para cada cliente, atendimento à distância e ofertas especiais. Crie uma força-tarefa digital para divulgar sua marca e impulsionar suas vendas online. Algumas mudanças de comportamento vão perdurar. Então, observe o seu público. Para descobrir como aproveitar essas oportunidades emergentes. Para finalizar, se prepare para a recuperação. Os impactos mais severos da pandemia sobre os negócios não devem ultrapassar quatro meses. Explore os mais de 100 cursos online gratuitos do SEBRAE. E aproveite esse tempo para se aprimorar ou criar novos produtos e serviços. Quando o coronavírus passar, o país continua. E com a força dos pequenos negócios, o Brasil vai se recuperar. SEBRAE. A força do empreendedor brasileiro. De volta para o nosso último bloco do Conexão Geral. Lembrando sempre do nosso contato. Você que quer enviar uma mensagem para a gente. Nosso programa fica também disponível no YouTube após a nossa veiculação. E a gente pede que você também viralize. Que você envie para outras pessoas para que possa conhecer o nosso programa. A gente faz um apanhado aqui de todo lugar, de todas as regiões. Para levar a informação para você. E para que você fique sabendo também do que acontece mais distante de você. Vamos trazer aqui esta informação aqui. Olha gente. O preço da gasolina no posto aqui de Sete Lagoas. R$ 5.005,650. R$ 5.00650. Bolsonaro falou, falou, falou. Mimimi para cá, mimimi para lá. Mas o preço continua alto. A gente tira a gasolina lá do pré-sal. Leva para a refinaria. Eles levam ela para fora. E vende para a gente. Um preço absurdo. É brincadeira, não é? Essa gasolina, gente. Está muito cara, viu? Está muito cara. Parece que eles não querem mais que o brasileiro circule. Não quer que o brasileiro tenha carro. Não quer que o brasileiro faça nada. Faça nada, né? Que é o brasileiro pobre, fudido. Fudido mesmo. Porque é que você anda de transporte coletivo, de trem, de metrô, de Uber. Daqui a pouco os Uber tudo sem motorista. Tudo dirigindo. Só o carro sem motorista. Só chegar o 5G aí vai acontecer isso. Aí vai ser aquela manada de gente pagando para as empresas de Uber. Em vez de comprar no supermercado, no shopping, você vai comprar no Amazon. E aí você vai pagar também para a mesma pessoa. É isso que eles estão querendo, né? Mas eu vou trazer para vocês agora, essa matéria aqui, que já pensou você acordar, sair na sua cidade, em vez de ter uma tempestade de água, ter uma tempestade de areia? O céu amanheceu amarelo em Pequim nesta segunda-feira. A névoa espessa foi provocada por uma tempestade de areia que afeta a capital e pela poluição de origem humana. A combinação dos dois fenômenos provoca um coquetel perigoso para a saúde e reduz a visibilidade. O município suspendeu todas as atividades esportivas ao ar livre nos centros de ensino e aconselhou as pessoas que sofrem de problemas respiratórios que não saiam às ruas. Com os rostos cobertos, muitos moradores de Pequim seguiram para o trabalho, mas alguns usavam óculos de proteção. Sinto que cada respiração vai me deixar com problemas nos pulmões. Os edifícios emblemáticos da cidade mal eram visíveis e a névoa se tornou o principal assunto nas redes sociais. As tempestades de areia procedentes do deserto de Gobi são frequentes na primavera, no norte da China, mas os moradores da capital não observavam o céu tão carregado em muitos anos. Lembro dos anos 90, quando estava na escola. Entre o inverno e a primavera, Pequim era coberta de areia e o céu ficava ainda mais amarelo. Às vezes, quando chovia, meu casaco ficava cheio de lama. O site especializado Axin.org considera perigosa a qualidade do ar. O nível de partículas PM10 alcançou o limite de R$ 999 no início da manhã, uma taxa 20 vezes maior do que as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O nível das partículas PM2,5 ainda mais tóxicas era de 567, um nível poucas vezes registrado nos últimos anos em Pequim. Os episódios de poluição extrema se tornaram menos frequentes nos últimos anos na capital chinesa, onde o combate contra a poluição é um dos maiores desafios para o país. A gente, esse mundo está doido, não está? Tem cada coisa acontecendo. Tem gente que fala que nós já estamos chegando na beira do apocalipse. Epa! Será? Que doideira, hein? É cada coisa, é cada notícia. Outro dia eu estava vendo uma região, também no Oriente Médio, né? O chão, né? O chão está afundando. Então, cada... É... Cada buracos enormes que está só afundando, só afundando. Muito doido, né? Cada coisa que está acontecendo... Vamos rezar, gente. Vamos rezar. Vamos analisar, então, agora a política de Belo Horizonte. O que está acontecendo lá com a Câmara de Vereadores e também com relação ao prefeito Calil, né? Calil, tudo que mandava para a Câmara, votava, né? Passava rápido. É igual aqui em Sete Lagos. Tem 11 vereadores que é a favor do prefeito. Vamos ver o que está acontecendo lá com a matéria do tempo. É, não passou porque estava lá no finalzinho do vídeo. Vou ter que voltar ele para trás. Vou esperar a técnica ali voltar. Vamos lá. Está ok já. Vamos conferir. Olá, pessoal. Tudo bem? Na última semana, a gente viu que a Prefeitura de Belo Horizonte teve um pouco mais de dificuldade com assuntos na Câmara do que tem normalmente, né? A Prefeitura vinha tendo uma relação muito tranquila com a Câmara e com muita facilidade de aprovar aquilo que tinha interesse. Porém, algumas coisas fizeram com que a última semana fosse mais complicada, né? Para a gente lembrar aí de algumas coisas, a Câmara aprovou a convocação do secretário de Saúde para explicar o fechamento da cidade. A Câmara aprovou, em primeiro turno, um projeto que susta o decreto da Prefeitura e que abre caminho para a volta às aulas e também adiou a discussão sobre o projeto de empréstimo de 160 milhões para obras de infraestrutura, né? Para melhorar a questão das bacias na cidade. E essas três coisas, ao mesmo tempo, indicam que há uma insatisfação de certo setor da Câmara com a Prefeitura, né? O principal ponto de insatisfação é com a liderança de governo. Eu conversei com alguns vereadores que dizem que vão fazer essa pressão para tentar tirar o líder do governo do cargo. Eles consideram que o diálogo está muito difícil com o Léo Burgues, que foi o líder durante esse tempo todo, né? A avaliação é de que o cenário hoje da Câmara é diferente do cenário do ano anterior porque o perfil da Câmara mudou um pouco. E também tem toda uma questão, né? Como a Prefeitura rompeu com o PP, que era um partido que tem ali seus quatro vereadores, né? Tem um grupo de vereadores que também ajuda e que também tem um bloco, né? Maiorzinho, que diminui um pouco, estreita um pouco essa base e fica mais difícil aprovar as coisas assim na Câmara, vamos dizer assim. Para destravar isso, algumas reuniões vão começar a ser feitas nessa semana. Eu sei, inclusive, que um grupo de vereadores vai estar na Prefeitura hoje para discutir o assunto, para tratar um pouco dessa relação, né? E para isso, a Prefeitura conta com um secretário de governo que é bastante hábil, né? Tem muita capacidade de diálogo, já mostrou isso na época da Assembleia, inclusive o presidente da Assembleia, o Adal Clever Lopes, né? E ele vai tentar trabalhar essas questões. Um dos pontos, ele já trabalhou, que é a questão do projeto do empréstimo e, com isso, o projeto, a tendência é de que ele possa ser votado, inclusive, em sessões extraordinárias que estão marcadas para amanhã. Só do fato da Câmara ter marcado essas sessões extraordinárias já é um indicativo que, pelo menos nesse ponto, a conversa deu uma avançada. Agora, a partir de agora, a discussão sempre vai ser mais difícil da Câmara, porque à medida que as eleições de 2022 vão aparecendo, vão chegando mais perto, obviamente, como o prefeito é um pretenso candidato ao governo de Minas ou a uma vice-presidência da República até mesmo, na avaliação de alguns, é claro que a Câmara vai vender um pouquinho mais caro a aprovação dos projetos do prefeito. E vamos acompanhar para ver onde vai essa evolução, o clima na Câmara com a Prefeitura, assim como a gente tem, por exemplo, na Assembleia também, um clima um pouco mais difícil para o governador Romeu Zema. Um abraço para vocês e até mais. Muito bem, está aí falando da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, do prefeito Calil. E aí você pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver porque o Calil é provável candidato a governador de Minas Gerais. Ele deve concorrer diretamente com o Romeu Zema. A outra possibilidade seria que o Calil poderia vir aí também a vice de um dos candidatos ao governo federal, a presidência da República. Provavelmente se tivesse uma jogada aí, talvez aí, a gente sabe que teve a visita do Haddad a Belo Horizonte, visitando o Calil, poderia ter uma dobradinha aí, Haddad e Calil. Já as especulações aí para a política de 2022, né? Sete Lagos estamos tranquilos, a Câmara continua com os seis contra onze, né? Apesar de que já não é totalmente esse número, que tem ali uns dois ali dos seis, que está muito próximo ao prefeito. E nós sabemos também que Sete Lagos começa a pensar, começa a se preparar para as eleições do ano que vem. Nós temos aí, basicamente, correto que o Douglas Melo será candidato à reeleição. Provavelmente ele vai tentar novamente aí uma reeleição. Pode tanto vir como deputado estadual, como federal, né? Ele tem trabalhado, tem visitado as cidades vizinhas aí para buscar aí mais apoio, porque só os votos de Sete Lagos provavelmente não devem elegê-los. E a prefeitura, com certeza, terá aí um candidato, né? Apoiado pelo prefeito de Castro para deputado estadual e também, provavelmente, um candidato para federal. Sete Lagos dá perfeitamente para ter dois candidatos eleitos para deputado estadual e um federal. Só que tem que ter juiz na cabeça desse povo aí para escolher menos pessoas, menos nomes e os políticos daqui, as pessoas daqui, não apoiar aqueles 300 candidatos que vêm de fora. Então, já começa a se pensar nisso aí. É bom que você, que é eleitor, tenha consciência disso, porque o seu imposto que você paga vai para Brasília e se a gente não tiver um deputado federal para trazer de volta, fica muito difícil, né? É uma situação que a gente precisa tratá-la com muita seriedade, com muita responsabilidade e não deixar para depois. Isso tem que começar a ser feito o mais rápido possível, de uma forma mais ampla, né? Quero agradecer a você. Nós vamos terminar o nosso programa hoje com música. Eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa e eu sei que ela tem uma voz linda, canta muito bem. A gente até trouxe uma apresentação dela aqui na semana passada e ela estava lá interpretando uma música lá no estúdio que tem em Sete Lagos, que é um estúdio muito bom, né? Sete Lagos tem um estúdio profissionalíssimo, que você que é cantor também, né? Pode gravar aí a sua música lá do Lucas, né? O Lucas é nosso amigo, foi radialista também. É um estúdio nota mil, viu, gente? Aconselho a vocês que querem gravar uma música e procurarem o Lucas. Tem os dados dele aí no Facebook, no Instagram, é muito fácil. É só você procurar para o estúdio em Sete Lagos, tá bom? Simone Costa vai fechar o nosso programa com uma música para a gente encerrar aí de alto astral. Amanhã a gente volta na onda roxa, mas a gente volta firme aqui porque a imprensa não fecha, viu, gente? O pessoal da imprensa tem que continuar trabalhando. Tem vacina para a gente, não. Mas a gente tem que continuar trabalhando, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus e até o próximo programa Conexão Geral aqui pela TV Sete Lagos. 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 Conexão Geral aqui pela TV Sete Lagos.